Hoje eu vou fazer um teste social, basicamente esse aqui é o local onde a gente gira frutas E basicamente eu vou entrar em servidores públicos e eu vou ficar segurando uma fruta e vou ficar AFK Eu vou ver se o pessoal vai ser invejoso e vai tentar me matar Só que né, eu tenho uma vantagem, porque eu sou level máximo Então se alguém tentar fazer isso, a probabilidade é que seja uma pessoa de level baixo E se for alguém de level baixo, eu vou revidar Então eu já vou até trocar de fruta aqui, já vou pegar uma fruta que tem um dano interessante Eu vou pegar aqui a Venom, porque eu acho que vai ser legal Porque se a pessoa já fazer alguma coisa, eu já embrazo aqui, tá ligado? Já embrazo aqui que é só uma e já era Então agora eu vou entrar em servidores públicos e vou ver qual vai ser a reação do pessoal Ok, vamos dar uma olhada e vamos ver se tem alguém aqui Porque a gente tem que ver se tem pessoas aqui perto Tem um cara ali, level 77 Tem um cara aqui, level 10 Realmente as pessoas que estão aqui são bem level baixos Mas eu preciso encontrar um servidor que realmente tenha gente Quando eu digo pessoas, não é pessoas tipo no servidor, é pessoas aqui E agora tem bastante Eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma fruta aqui E vou ficar com essa... Ó, veio a fruta da borracha Não é uma fruta tão ruim, né? Mas eu já vou ficar aqui com a fruta na mão E vamos ver se alguém vai me bater, mano Eu vou ficar... Eu vou ficar só parado aqui Eu vou ficar só parado Eu não vou falar nada, vamos ver Esse cara tá me pedindo uma fruta, vamos ver se ele vai me bater, mano Ó, se ele ficar aqui pelo menos um minuto sem fazer nada, mano Eu vou lançar a fruta pra ele Tá, teve um cara ali que usou habilidade Ele é level baixo Deixa eu ver se tem alguém tipo com um level maior aqui Ó, chegou um cara com uma flame Level 80 Ó, tem um cara 2450 ali E ainda ele tá com a Doug V2 Ali é preocupante, mano Porque se ele chegar me combando Eu não vou conseguir revidar, não Vai ser muito difícil E... Cara, por enquanto o cara não fez nada Ele tá ainda Me dá uma fruta Eu vou ficar aqui, esperando Ver se ele vai me bater Ó, ele tá tentando me bater Ó, vamos ver se ele vai continuar tentando me bater Tá, eu vou continuar parado E vamos ver se ele vai continuar Tá, ele tá tentando me matar ainda Deixa eu ver se ele vai continuar Tá, é agora É agora meu momento Olha, se ele ficasse por mais 15 segundos Eu tinha dado a fruta pra ele Mas ele quis ser pilantra E quis tentar me matar Eu vou continuar aqui parado Pra ver se alguém vai me bater Deixa eu ver se ele vai falar alguma coisa Mano, ele não falou mais nada Agora ele precisa ativar o PvP Mano, os caras não tem um pingo de paciência, cara Olha lá Ele já foi pedir tipo fruta pra uma outra pessoa Ah, mano, tá de sacanagem esses caras, né, véi Esse aqui, ele é que level? 317 Esse aqui, ele é level 2450 Tá, esse aqui é complicado Se ele chegar me combando Aí eu não Mano, eu vou ter que tirar uma briga com ele Deixa eu ver Quer essa? Quero? O que que eles tão falando? Vai ficar querendo? Que cara tonto, mano Tá, o level máximo aqui foi embora Mano, o pessoal tá bem pacífico Foi só esse cara Os caras, tipo assim, mano Eles veem a pessoa FK E ele, tipo, simplesmente pega E rebenta na porrada, mano Não é esse que resolve as coisas, não Tá, aqui nesse serv... Nossa, ele matou o cara, mano Não, eu não vou dar essa fruta pra esse cara Pra esse cara que tentou me bater Não, mano Eu vou jogar fora aqui A borracha Pra não lançar pra um cara pilantra Que nem esse aqui E eu vou partir pra outro servidor Ok, eu vi um barulho De algumas pessoas aqui perto E, cara, é impressionante Que, tipo, tem algumas pessoas Que elas não ficam aqui, né Bom, mas eu vou fingir Como se eu tivesse, né Pegando E agora, como eu não consigo girar A fruta de novo Eu vou, por exemplo Desequipar uma fruta Que tá aqui comigo E vou fingir que, tipo Foi ela que eu ganhei E vou ficar aqui Eita, o cara pegou e vazou Ó, acabou de chegar um cara aqui Com a flame Deixa eu ver que level que ele é 406 Ele tá com a flame Eu vou ficar parado aqui Vamos ver se ele vai me bater Eu vou tirar o haki Da observação E vamos ver se ele vai falar Alguma coisa Porque, geralmente Quando você tá aqui, mano E você level mais alto O pessoal, tipo A primeira coisa que eles falam É me dar fruta Tá, ele não vai tentar me bater Tá, ele não fez nada Ele tá até bugado ali Não falou nada Tá, ele pegou uma Spike Ah, ele não falou nada Tipo, será que ele tá tentando Pera, deixa eu ver Se eu ativar o chat aqui Tá, ele não falou nada Realmente Será que ele vai me bater? Pera, eu tô escutando barulho Será que tá vindo Alguma outra pessoa pra cá? Ó, tem um cara Level 11 ali E eu não tô vendo Ninguém aqui por perto Será que esse daqui Vai ficar de boa? Porque, assim Você é livre pra você Bater em quem você quiser, né Mas, será que as pessoas Têm mágoa no coração De derrotar alguém Que fica FK? É, ele literalmente vazou, hein Esse aí passou no teste Bom, acho que nesse servidor aqui Eu não vou arrumar mais nada Caramba, é o primeiro Que não fez nada Meu amigo Como é difícil Encontrar gente aqui, tá Não sei por que motivo Mas, cara É complicado Encontrar o pessoal Por aqui, cara O pessoal Simplesmente Não fica aqui Bom, agora eu vou meter Do Jones, né Pra vocês terem uma noção Olha quanto tempo Que deu até pra girar Outra fruta E os caras já me Já Já estão batendo aqui Mas não tá dando Dano nenhum Bom, eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Quietinho no meu canto E vou ficar com essa fruta aqui Pra ver se alguém vai falar Que isso, o maluco matou O outro ali Ele é level Tá, ele só simplesmente Matou os maluco E foi embora Nossa, o cara Vem aqui pra matar Os noobzinhos E vazar, mano Ai, ai Ele é level 1800, eu acho 1808 Agora tá respondido Cara Eu tô a servidores Andando Tipo, o pessoal Não fica mais aqui, tá É E não daria certo Eu vou fazer isso Em outro Em outro mundo Porque no outro mundo Eu basicamente Morreria muito fácil Eu vou ficar aqui, ó Tá chegando um cara aqui Será que ele vai me bater? Ó, tá voltando um cara aqui Vamos ver Ele é da marinha Ele tá com o marinheiro, né? Será que ele vai me bater? Vou ficar aqui parado Ó, tentou me chutar Tá, mas eu acho que não tá funcionando Vamos ver se ele vai tentar chutar de novo Não tá funcionando porque eles acabaram de morrer Não, na verdade ele não tá nem chegando perto Tá, ele vai tentar ou não? Tá, eles voltaram Eu vou... Será... Ó, ele tá ativando o PVP Será que ele vai começar a me bater? Tá, vou ficar quietinho Tá, será que ele vai continuar... Será que ele vai tentar me matar? Tá, ele tentou me jogar na água Então é agora que não é brinca, né, mano? Então tentou me matar? Cadê? Seus bichos salafrários É? Vocês não gostam de matar? Vocês não gostam de matar? Não gostam de matar? E daí tem uma menina aqui, ó Pra você, tome Presente Fica a fruta Alguém me dá a fruta do gelo Nem fruta do gelo, não Tem essa daí Se vira que é Spike Ó lá Ó lá, voltou bravo Ó lá, ó lá, ó lá Ó, gente O que que tá acontecendo aqui, mano? Os nubis tão loucos, cara O que que tá rolando, mano? Não tô entendendo nada Os caras tão vindo pra treta, tá ligado? O que que eles falaram aqui? Não gostei da fruta Ah! Mal agradecida Gente, dá a fruta e dá reclama Não, na próxima vez eu não lanço mais nada Mas, cara, ô O povo... Mano, não... Tipo assim É... É difícil Você ficar aí e ficar aqui E o povo não te bater, mano O povo te bate, cara Independ... Nossa Comeu... Não Ela comeu... Ela comeu o Spike Olha o cara... Mano, os caras não param, mano Os caras literalmente eles não param Eles ficam aqui, tipo, infinitamente, mano Ó, eu vou... Eu vou jogar... Tá... Tá, isso... Não, não foi ele Será que é o outro lá? Morreu Ai, ai Bom, gente Eu não ganho nada fazendo isso Eu não ganho balte Não ganho nada Absolutamente nada Eu só simplesmente estou vendo O que está acontecendo Cara Olha lá Tá, você tá... Pera aí Você tá tentando me atacar Eu tirei a fruta Você tá tentando me atacar? Essa fruta do espinho é boa Tá, ela falou que a fruta do espinho é boa E caramba, de verdade Eu tentei entrar em vários servidores O pessoal não fica aqui Isso que é o mais impressionante O pessoal não fica E em vários servidores, tipo, o pessoal vem Gira a fruta E, tipo assim Sai louco, mano Tipo, os caras literalmente Ninguém espera nada Eu tentei ficar e ficar em alguns servidores Pra ver, tipo, o que acontecia O pessoal simplesmente ignorava, né Tipo, na verdade Todos que eu peguei Tinha bastante gente igual Teve nesse daqui Tipo, ó Mano O que que esses caras estão Estão aprontando? Olha, eu vou passar aqui do lado, ó Mano O que que esses... Ai, o ataque não pega de tão longe Ó, ele acha que eu não vejo ele Ó, eu vou jogar só Mano Eu não entendi qual que é desses caras Mano Tem uns caras que é muito louco Ô, ele não desiste, cara Ele fica toda hora tentando matar alguém, mano Por que disso? E, cara Ele tá com bastante bounty até, tipo Eu acho que ele deve ficar fazendo isso o servidor inteiro, mano Deve ficar, tipo, aloprando o pessoal aqui Agora, acho que eles vão vazar daqui Porque eu devo estar monop... Não, não vão vazar, não Ó Olha lá Eles vão matar a menina ali Que não tem nada a ver com a psirica, mano Olha lá Eles estão dentro da moita Mano Eles aproveitam os caras que não tem hack da observação Um fica com a... Que fruta que tá ali? Deixa eu ver Um é a bomba que eu vi O outro não vi que fruta que era Mas, ó Ele deve estar esperando a menina chegar ali Pra poder usar O... Aquele ataque que acumula tudo e solta Pra poder ficar ganhando o bounty hunt, mano É isso E ainda pra... Pra melhorar o cachorro Decidiu cavar o sofá ali Ô, mano Por que com ela eles não fazem nada E comigo eles... Ai Ai, esses... Cara, mano Ai, ai Eu não vou falar nada Não sei se é algum tipo de golpe Não sei qual que é desses caras Mas, mano Só sei que, tipo Eu tentei entrar em outros servers Como eu disse E o pessoal, tipo Acaba que não fica ali É... Eu achava que seria mais fácil Até gravar esse vídeo Mas foi um pouco complicado É... Mas, mano É... Próxima vez, se vocês quiserem Se vocês gostarem da ideia Eu pego... Deixa eu ver o que esse cara falou Ele me bateu ali Mas eu não vou derrotar ele, não Enfim Já chega, já Se vocês quiserem Eu entro com uma conta Que pareça ser mais noob Uma conta que não tem skin Que eu não tenha nada Até porque essa daqui Tem a minha tagzinha de youtuber, né Que vocês podem ver aqui em cima Então, isso acaba Querendo ou não Na verdade, isso era pra chamar mais atenção, né Pro pessoal querer mais me derrotar Mas não funcionou muito bem dessa maneira Bom, né Se vocês quiserem Eu posso tentar fazer uma parte 2 Então, comenta muito aí embaixo Se vocês querem uma parte 2 Se vocês querem uma parte 2 Se vocês querem uma parte 2